Salve salve galerinha do YouTube, aqui é o Paul e eu vou estar fazendo uma gameplay de Dragon Ball Online Taiwan Eu baixei um pack de inglês aqui que vocês podem ver que está tudo traduzido E eu creio que ele é o único 3D que tem Aqui ó, vamos criar nosso personagem Tem a classe Humano, que ele pode se tornar Super Saiyajin Tem a classe Namek, que é a mesma do Piccolo Tem a classe Majin, que é o Majin Buu E aqui ó, o Humano tem a classe espiritualista Que aqui ó, ele trabalha com técnicas espirituais O Namek tem o clã Dragon, que ele é de suporte E o Majin, ele tem um clã, não sei o que é isso, mas... Ah, que ele utiliza mais magias psíquicas Esse daqui ele utiliza mais poder de físico Eu vou criar um... Um físico Vamos dar uma mão para Kuririn Noo, no Brig São anos... Anos... Anos 80 Ele está de... Ozak sensual Deixar sensualizado E, vamos lá O nome vai ser... Pou... Ups... Create Ah, até foi... Ah é mesmo, criei um assim... Pera aí... O que eu faço? Jesus... Puxiza... Ah, é... Deixa eu pôr jogo... Aí ó... Aqui... Eu tenho aqui ó... Level 5 que eu criei e o outro tava level 20... Ah, pera aí... Um segundo... Vou abaixar só... Pronto... Aqui... Eu vou entrar no canal 1... E começa num tutorial... Louquíssimo... Olha... Super Saiyajin... Ah, tem as Dragon Balls... As Feras do Dragão... Pode chamar o Shenlong... 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 E... Carregando... Erp... 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 Zz... Hum... Andou depois... Ah, aqui eles contam a história... Eu aperto... Não lembro o que eu faço... Ah é mesmo... Aqui ó... Se pula aqui tudo... Pula mais... Ah, aqui é... Mil anos após... O Dragon Ball normal... O que aconteceu... A história do Dragon Ball Z... E aqui tem várias missões... Por exemplo... As missões do... Z... Que você volta no tempo... Pra buscar o Goku... É ó... Tutorial aqui... Aí ele fala pra... Ele vai apontando aqui no caso... Tem que esperar loucamente... O Char... Tá apontando ali... Mata... Já sei... Quer dizer... Eu acho que não tem como pular esse tutorial... Então... Que é o chat... Ui... Ele ensina tudo aqui no... Tutorial... Então quando eu acabar ele... Eu volto... Acabou o tutorial galera... E olha aqui... A gente vai começar... A gente vai acabar aqui no final... Depois se... Conversar com o Tranks... Ó... Que ela aconteceu lá... E olha aqui... As quests... Como é que vocês vão saber as quests que vocês tem que fazer... Olha aqui em cima... Ó... Ele vai apontar na setinha aqui no mapa... Vai ter um círculo... Dependendo do NPC... Você tem que clicar com o direito... Eu clico com os dois... São dois... São... Norgas... Pera aí... Acho que eu tenho que ir... Em algum lugar... E vou... Tá... Não tá dando pra eu conversar com ela... E o que que eu fiz na... Ah... Sim... Você tem que matar um mob... Dependendo do que... Você tem que fazer... Eu vou matar um aqui embaixo... Do espelho... E vou voltar lá... Ah... Aqui ó... Vou usar ela... Pra vocês verem... Atirou 109... Ah... E o rastreador... Se vocês quiserem ver o poder de luta do inimigo... Por exemplo... Deixa eu clicar nesse cara aqui... Aperta T nele... Você clica nele... Aperta T... Vai aparecer... 39k... 39 mil... It's over 9000... Aqui ó... Aqui tem o patch... Ó... Agora vamos voltar lá... Ah... Eu acho que essa daqui é uma das missões passivas... As missões passivas... Elas... Tem num site... Vocês não vão entender... Porque tem um monte de rabisco... Se você falar em... Fluente... Sabe escrever... Mas... Enfim... É... É uma das passivas... Aí geralmente você tem que usar o teletransporte... Eu vou deixar um site com a lista das... Missões passivas na descrição do vídeo... Enquanto isso eu vou para o level 2... E vamos ver se vai desbugar... É... Desbugar ou não... Vai fazer a missão... Ou vou pegar uns itens né... Porque eu acho que foi alguma coisa... Essa que eu fiz... É... Eu tenho que ir para o level 2 e abrir isso daqui... Eu acho... Porque os rabiscos são meio parecidos né... Vamos ver... Minha XP ali embaixo... A barriga de XP... O quanto que eu vou para... Se você passar o mouse por cima... Você vai ver quantos... Quantos... Você vai necessitar... Deixa eu... Ficando aqui... Catando os itens e... Só quero ver... Quando o meu... Shiny entrar em Super Saiyajin... Que mítico... Que vai seu cabelo... Aí sim... Eu acho que... É level 30 ou 40... Que você vai pegar o... Você vai ficar adulto... Aí depois você pega o Kaioken... Depois você pega o Super Saiyajin... E depois pega o Super Saiyajin 2... Parece alguma coisa do tipo... Que tá... Não vai... É... É... Não vai... Não vai... É... Não vai... É... Não vai... Não vai... Não vai... E quando tiver missão para fazer... Vai estar na cabeça do NPC... Um bagulhete... Amarelo... Esqueci de avisar uma coisa... Vai ter... Acho que dia... Parece que dia 16 de Dezembro... Vai ter um... Um evento de Anime... Talvez eu vou de cosplay do L, do Laulette. E vou gravar tudo. Vocês vão acompanhar aí no canal de webs. O racial do monstro é a mesma coisa. 313 eu consigo matar. Cabelo Style, meu irmão. Ah, é merda. Caramba, cadê item? Ah, aqui ó. Quando você estiver morrendo, você usa essas poções que você vai ganhar no início do jogo. Você vai coletar no início. Agora eu tô level 1 ainda, então. Mas essa e o... Se essa não for a quest, eu vou pausar e vou lá olhar e depois eu volto. Pronto. Aí, aqui, esqueci de mostrar. Eu ganho um jato quando eu abro o baldo nível 2, ó. Ó, que mítico. Eu vou mais rápido. Aí, se os monstros forem, é... Não sei como é que eu falo. Passivos. Eles não te atacam. Mas se eles forem ativos, vamos dizer assim, né. Eles te atacam que te derrubam do... Bagulhete aqui, dessa nave. Vou colocar aqui. Vou ter que olhar aqui. Gatorade. Que louco. O que é a quest? Olá, pô, GameX. Agora eu não entendo o resto. É só um bando de rabisco. Então, eu vou pausar o vídeo. E quando eu achar a quest, eu volto. Fui. Galera, eu voltei e falei aqui com o Manolo. Ele é espanhol. Eu acho que é mexicano, não sei. Ele ensinou a fazer essa quest. É só se apertar a T em cima da... Da NPC. Aí, ó. Quest do success. Aí, ela já aparece outra. Dependendo. A maioria das vezes é. Aí, vai estar ali no mapa. Marca ali em cima. O círculo. E... Tá. E aí, vai aparecer aqui, ó. Os personagens. Vai ter que matar três desses esquilos. O local aqui. Que vai aparecer o nome dele. Vai ser pelo rabisco. Que você já dá pra entender. Eu vou matar os três. E vou entregar. E eu vou encerrar o vídeo. Porque ele já tá ficando meio longo. E vamos voltar lá. Vamos usar o Manakim do Locono. Isso. Demora. Porque é legal, né? Também. Do outro lado do mundo o bagulhete. Aí, ó. É super mega ultra rápido. Aí, ó. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fui. E aí, ó. E aí, ó.